e olha só aqui com ajudinha da minha lanterna vou clarear para ver ó terminei agora é assim que a gente faz ó ó um pouco mais longe aqui ó ó e assim para não ó ó como é que faz aqui ó então aqui vai aqui ó ó aqui a gente põe aqui no espeto ó aqui ó aqui vai então encaixa esse encaixa vai lá dentro ok então aqui a gente vai arrumar bem bem legalzinho aqui vai aqui ó aí na hora que ele mexe aqui na hora que ele mexe aqui ó um pouco longe na hora que ele mexe aqui ó ó ele mexeu lá que caiu então essa cordinha que vai sair ó ela vai que vai vir aqui ó ela vai descer aqui ó ó entendeu ó aqui ele já tá armado aqui ó entendeu tá armado ele vai entrar aqui ó e vai eu ver se dá certo clarear lá ó ó ó ao espelho lá certo então vou pular banana entendeu vou pular banana que ele gosta de banana eu ponho botando aqui para ele e vamos 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 ver aqui olha só já coloquei aqui agora não espeta tomar lei ó mas é para não não escapar que banal leça então vou armar aqui ó ele aqui ele tá aqui dentro aí ó ó ó aqui ó aqui tá aqui o rabinho dele aqui ó não vou abrir mais senão ele sai só aqui ó tô aqui no mato certo matar aí no mato aqui então eu vou soltar ele aqui para me ver, vou ficar um pouco de longe, ó. Tá novinha, ó. Agora coloquei aqui, em cima da bicicletinha, ó. E vou ali procurar um mato bem longe daqui, onde ele possa viver tranquilo, sem perseguições de predadores, ok? E também não comer mais minhas galinhas, né? Agora aqui, ó. Cheguei aqui no mato, ó. Olha só, no outro eu levei essa caixona, só que pesa muito, né? Então eu fiz aqui a caixa de papelão, vou ver se eu transporto, gente, ela aí para dentro dessa caixa. Aí eu deixei aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Ó, eu fiz aqui um buraco na caixa aqui, para ver se ele vai entrar aí dentro, ó. Aí eu vou ver se eu consigo depois fechar. E passar uma fita, né? Vamos ver se ele não vai romper esses furinhos que eu fiz aqui, eu fiz um pouco grande os furinhos, para ele ter um pouco de ar. Então eu vou fazer vou fazer assim. Olha como é que fica. Aqui, ó. A gente conseguiu aqui, então. Entendeu? Olha só, gente, esse aqui é um saruê, gambá, não sei como é que é, caçaco, como é que chama. Eu peguei no meu quintal aqui, não tinha um deles ficar. Aqui, ó, tem bastante mato, ó. Então eu vou soltar aqui para eles ficarem nessa mata aqui, ó. Aqui eles vão procurar um louco, alguma coisa, algum ratinho para eles comerem. Então eu vou soltar aqui, ó. Tem muita coisa aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. Ó. Agora eu vou abrir aqui, ó. Vamos ver se ele vai sair. Olha aí, ó. Olha o saruêzinho. Já vai embora, foi embora. Pronto. Ó. Já secou já, ó. Pronto. Olha onde ele subiu na árvore já. Olha, olha só, gente. Ele já subiu lá na árvore. Aqui ele tá longe, ó. Subiu na árvore lá, ó. Entendeu? É legal, né, ó. Isso aqui é a natureza, gente. Então é muito bom. Então isso aqui é o terceiro gambazinho que apareceu na minha casa. Já soltei dois aqui, gente. Pra vocês verem, eu tô aqui no mato aqui, ó. Ok? É... Roupa diferente, certo? Outro de diferente aqui. Acho que colocaram uma ninhada lá. E eu tô pegando com banana. Fiz uma armadilha no primeiro vídeo. Mostra a armadilha. Só que é muito pesado. Trouxe numa bicicleta. E eu fiz uma caixinha. Trouxe esse. Guardei a caixinha. E coloquei banana e peguei outro aí, ó. Pra mim. Hoje eu tô aqui sozinho. Vou ver se eu consigo pegar aqui a soltura dele. Ó. Tá lá dentro. Vou ver se eu consigo pegar aqui a soltura. Vou abrir aqui um pouquinho. Ó. Ele tá de costa aí, ó. Vamos... Olha, ó. Tá lá dentro aí, ó. Olha. Vem ele aqui, ó. Olha só. Vai saindo. Esse aqui eu acho que é o grandão, hein. Deve ser o... O pai. Olha aí, ó. Tá com medo da gente, ó. 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 Xiii. Xiii. Vou botar gelo um pouquinho pra ver. Ele vai saindo aqui, ó. Olha aí, ó. Ó. Tá assustado ali, ó. Ó. Ele vai tentar remover os cachorros. Ó. Grandão, ó. Ó. Vai embora, viu? Vocês vêem que cada um conseguiu filmar diferente, né? Ó. Então... Tá indo embora. Então é assim. A minha... A minha parte eu fiz. Eu não quis matar. Soltei o bichinho na mata aqui. Pra ele... Viver feliz aí, né? Ok? Agora eu vou levar a caixinha aqui. Pra se tiver outra eu trazer de volta. Pra... Pra... Vou pôr mais banana. Vou ver se pego mais. Tá bom? Então... Tchau, tchau. Forte abraço. Fica até o próximo vídeo. Ficamos assim, ó gente. Muito obrigado aí vocês que estão compartilhando nossos vídeos. Canais de construção. Mas... É muito bom você mostrar essas coisas assim. Pra conscientizar as pessoas que temos que preservar os animais da floresta. Entendeu? Porque todos tem a sua função. Tá bom? Forte abraço. Fui. Não esquece do seu like. Tchau, tchau.